Bem pessoal, a Prefeitura de Viçosa, Minas Gerais, divulgou um edital de concurso público para educação e é sobre esse edital que vamos falar aqui. É edital publicado em agosto e oferece 139 vagas, além de cadastro e reserva, para a Rede Municipal de Educação de Viçosa, com vagas para auxiliar de serviço escolar, assistente administrativo escolar, auxiliar de educação infantil, instrutor de libras, tradutor e intérprete de sinais, supervisor e professor para diversas áreas. A instituição que vai realizar esse concurso é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundep UFMG e inscrições somente em outubro, a partir de 9 horas do dia 2 de outubro, que vai até a tarde do dia 31 de outubro, fazendo a inscrição no site gestaodeconcursos.com.br e pagando a taxa de R$ 50, R$ 70 ou R$ 90, conforme a exigência do cargo. O concurso tem a prova prevista para dia 3 de dezembro, então lá no final do ano de 2023, 3 de dezembro de 2023, nos dois turnos, manhã e tarde. Há ainda a opção de se inscrever para mais de um cargo, dependendo do horário da prova. E o prefeito comemorou esse concurso, porque disse que é uma grande oportunidade de renovar o serviço público municipal, garantindo à população a chance de ingresso, uma carreira estável, com um bom plano salarial. O concurso será importante para que possamos dar aos novos servidores a oportunidade de participar do crescimento da educação em Viçosa. Reformamos as escolas, aprovamos um novo plano de carreira e agora estamos prontos para receber em 2024, novos, nossos servidores aprovados. E você confere aqui também o edital do concurso, é o 01-2023, concurso de Viçosa para servidores estatutários, regime estatutário, então vai ser seguido o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Viçosa. E como etapa de seleção, teremos aí três, prova objetiva, para todos os cargos dos níveis fundamental, médio e superior, prova de redação, e aí vai ser uma etapa só para cargo de nível superior, e prova de títulos, avaliação de títulos também para nível superior. O concurso tem validade de dois anos, lembrando que deve ser homologado lá no ano de 2024, em algum mês de 2024, e a partir daí deve valer dois anos, prorrogado por mais dois anos. Já falei da organizadora, o regime jurídico também já falei que é estatutário, e as vagas também já falei, 139 vagas, há cotas para pessoas aí com deficiência, o concurso também respeita essa cota, isso aí é tranquilo, e também cotas raciais, pretos, pardos e indígenas, o edital diz, Dando sequência a esse resumo do edital de Prefeitura de Viçosa, concurso público para educação. Vamos partir aqui para mais avante do edital, já falei da inscrição também, inscrições podem ser feitas online pela página da Fundep, as taxas estão aí, 2 a 31 de outubro de 2023, para vocês, você pode se inscrever, então, há um bom tempo aí para estudar, e para também se inscrever, é lá na frente, este vídeo aqui foi gravado dia 4 de agosto, então, inscrição só em outubro, 2 meses à frente aí, e depois prova em dezembro, então, bastante tempo de inscrição aí, e bastante tempo para você estudar para a prova, e se preparar bem, lembrando que se você quiser comprar para esse concurso de Viçosa, apostilas, veja a descrição deste vídeo, que temos lá links para os cargos da Prefeitura de Viçosa. Eu vou partir aqui rapidinho para o anexo de cargos e salários, de cargos ou vencimentos, para dar aqui um panorama geral de como vai ser essa cobrança, o valor do vencimento inicial, para você ter uma ideia de como está a faixa salarial. Bom, é de tal concurso Prefeitura de Viçosa, é o que você está vendo em tela aqui, no caso dos títulos aí, você que é professor ou cargo de nível superior, poderão ser aceitos aí, especialização, doutorado e mestrado, na prova de títulos. Você está acompanhando aqui o edital resumido do concurso de Viçosa, e vamos para o anexo das vagas, aqui está, cheguei nele, mostro aqui rapidinho um pouquinho das vagas. Eu já citei os cargos no começo do vídeo, e quero citar aqui rapidamente os vencimentos básicos. Auxiliar de serviço escolar, 30 horas semanais, 1425. Auxiliar de educação infantil, nível médio, 40 horas, 2024. Tradutor e intérprete, 2024 também. Supervisor pedagógico, pode receber aí 2,915 a 4,664. Professores, 24 horas, 2,776, o vencimento básico inicial. Assistente administrativo escolar, 1,687. Instrutor de libras, 2,429. Professor, educação básica, 2,776. Educação básica artes, o mesmo valor do vencimento, 2,776. Educação básica, educação física também, 2,776. A mesma remuneração, o mesmo vencimento para português, professor de português. Então, os contratados aí terão plantões aí de 20 a 24 horas para casos docentes. Estrutores, 30 horas. Supervisores, 40 horas. Supervisores, 25 horas. Auxiliares e apoio, 30 ou 40 horas. É isso, pessoal. Concurso Prefeitura de Viçosa. Você acompanhou aqui o resumo do edital. E lembre mais uma vez que apostilas para esse concurso estão na descrição deste vídeo. Um abraço, até o próximo resumo, próxima notícia rápida de concurso. Tchau, tchau.